Na telinha, então, você acompanha e agora o mistério vai acabar. Vamos ver quem que vai ser, quem que vai habitar Clock Tower. Clock Tower, não. Tá certo, porque você não me corrigiu, Felipe? Desculpa, é porque você se corrigiu. Pensei que você estava completamente correto. Eu corri agora. É, eu também. Mas, enfim, a NK cai ali em Centosa. O time número 8, Silva, Milanês, agora muda um pouco, puxa ali pra Cape Town. E enquanto a gente tem o time da BR Storm caindo ali próximo, a Pochinoch deve estender. Tá um pouco perdido. O Santiago indo pro lado, o outro jogador indo pro outro. E o X-Tierre? É, o X-Tierre também estava pra ele. O X-Tierre que foi o destaque da primeira partida, né? Sim, caiu em Pochinoch. Bem expletado, agora a Miranda lá pelo outro lado. A Vend, também todo mundo luteando separadamente, né? Conseguiu fazer uma boa leitura, consegue nesse início ficar bem tranquilo. O bicho que sabe que ninguém caiu ali. E, novamente, lá onde dessa vida, os cangaceiros entenderam absoluta em Clock Tower. Mas são pertinho. Só ali do lado. Dá pra perceber o nick do Ariel. Tá na região. The Brothers cai junto com respeito, hein? Dami, já começa a fazer aquele trabalho. Olha, a Maelen voltou, hein? Voltou, mas também já tá bem ralfada, hein? Não jogou na partida passada a Maelen, mas agora chega aqui pra The Brothers, cai atrasada nessa região. E pode ser uma briga bem complicada entre as duas equipes. Uma curiosidade interessante da Maelen é que ela foi a única mulher do playoff da nossa CISI 1 da Pro League. E ela, um detalhe dela, ela não utiliza o auxílio de mira do Free Fire. Ela joga sem. Interessante. Grande MC Maelen. Tá certo. Beijo pra ela, por sinal, gente boníssima. Tive o prazer de trocar uma ideia com ela e entrevistá-la no presencial aqui, no último, na CISI 1 da Pro League nas finais. Muito interessante o posicionamento do ponto. Pontual, né? É, é um ponto alto da jogada. Realmente, mas é, com certeza, né? Essa parte de graveyard, você tem exatamente essa casa que tem essa parte do telhado aqui. Muitos times, sempre que dominam essa região, optam por escolher esse posicionamento. Um dos jogadores do time fica mais alto ali pra dar aquele suporte, dar aquela cobertura um pouco mais ampla. Enquanto a gente tem a equipe da RGO, tá ali, né? Tentando cercar esse posicionamento, mas deve acabar desistindo. Difícil tentar comprar essa briga. Vamos vendo. Sefi. Difícil ali o posicionamento dele, né? A galera da RGO pode vir avançando. Ele não está sozinho. Como você acompanha o minimapar na troca, agora a Bose consegue derrubar ali, dame. Já se pegou. Pegou a proteção da van. Vai ficar tranquilo um pouco mais. Olha a manha ali que a gente tava mencionando. Muito dano sendo imprimido. É, garantir a eliminação, né? Agora o jogador deve acabar sendo finalizado só pelo sangramento. Ali encaixa alguns bons disparos ali pra cima do Gessé. Engraçado que parece que tá com o auxílio de mira. É, ela ajusta, né? Com o dedo, né? Exatamente isso. Mas a gente vai vendo o bandido da equipe da The Brothers. Gessé tá por ali. Tá bem complicada agora a situação da equipe da Respeita. E o mais interessante ainda é que a RGO vem chegando por trás, hein, Hades? Vamos vendo. Acompanhando o teu com imagens do Bose. Vai fatiando e passando. Rafa tava na escada. Conseguiu surpreender. Nem clicou, amigo. Gessé vai dançar essa micareta na próxima queda. Rafa, boa eliminação. Vai ficando bem complicado agora porque vem fazendo aproximação. Agora a equipe da RGO. A equipe da The Brothers tava por ali. Em cima a N. Agora acaba caindo mais o jogador da equipe da Respeita. Que pode acabar sendo o Aipara. Sobra só o O. Que tá por ali tentando fugir. Enquanto agora o Rocha vem com pouquíssimo de HP tentando se recuperar. Vamos vendo o Ban. Ban guarda a chuvinha. Só curando o Rocha. Bem tranquilo até aí, nada demais. E olha aí, a gente tava falando dela. Uma bela mochila, inclusive, né? Lembra muito Alfio Eteimoso. Mas é uma rena, né? É uma reninha, sim. Fofa. O ensinamento parado. Chegou a colega de equipe. O 9 e o 2 ainda RGO. Contra a The Brothers. Continua por ali. Encontrou o... Ué. É, eu fiquei confuso agora. Pensei até que tava um pouco daltônico. E tinha diferenciado as cores. Rafa acaba caindo também. Praticamente o Aipada. Não, na realidade, a The Brothers continua muito viva nesse confronto. Mais uma vez. O lança garantido a eliminação. Veio pelo outro lado. Boa aqui. Uma Ellen. E não perdoa. E não perdeu nada, né? Olha o que. Perdeu o Seat. Só o Seat acabou caindo, né? Mas acho que foi uma troca justa. Tinha dois times aí, né? Não era só apenas um, né? Então consegue ele fazer essas eliminações. Saem da luta com cinco abates, né? Perdem um integrante. Mas acho que começa pelo menos um pouco bem a equipe da The Brothers. Mas se boa, não tem ninguém no centro, né? E mais uma vez. Trocou cem pontos por uma kill. Justo. Foi justo. Justo. Agora se comportar de uma maneira um pouco mais tranquila pro final da partida. A gente vai vendo aqui o jogador da Respeita. Tá lá longe. Indo pra praia. Ele vai jogar naquele litoral. Tentar o mais atrasado possível pra não ser eliminado. Torcer pra que os outros briguem bastante. Encontra a equipe da BR Storm. Tá bem impulsionada mais uma vez, Hades. O domínio de pique é interessante nesse momento. A safe ainda proporciona um pouco mais de segurança pra eles. E pode acabar encontrando a própria equipe do BH Enois, né? Que é a equipe da La Fúria. Que também vai indo na direção do pique, né? Acho que é uma região que pode ser bem contestada exatamente por o que a gente já mencionou hoje, né? Ela ser uma região que possui um high ground muito grande. E te garantir uma visibilidade incrível ali do mapa. Enquanto a equipe da Loud vem fazendo a sua rotação. Vai descer. Deve fazer a rotação pelo Mars Electric ali, Hades. Deve dominar ali a partir de baixo da safe. Tem tempo ainda. Ver se sobrou alguma coisa. Tá certo. Loud que é a terceira queda que eles caem em Clock Tower. Faz ali o completo total domínio. Talvez fazendo um bom jogo aí a Loud. BDB. Com o Ban. Dentro da casa. Tem o kit médico ali pra pegar. Fael. Pode encontrar ali a galera da OCS. O Alê que já tem informação do posicionamento. Dentro da casa pode tentar encaixar uma capa por ali. Já pegou. Muita bala sendo imprimido. Não teve o HS. Não entrou. Mas já deu uma machucada, Felp. Acompanhando ainda aqui. Agora muita bala sendo imprimida também. O posicionamento dele é bem interessante. Ali na ponte. Não é legal o posicionamento da ponte ali. Muito fora, né? Então a OCS sendo completamente aniquilada. Só Gugu vive nesse momento. É. E vai ficar complicado agora pra ele. Vai ter que acabar fugindo. E olha, na verdade, todo mundo foi rilado, hein? Complicado ali agora. Ok. Todo mundo se levantou. Ali tá um pouco machucado também. O BH IV. Muito. Tá caído, né? A realidade do BH IV, Leda. Mandou a bala. Já voltou. Tenta pegar informação pela janela. Se abrir isso naquela hora, seria interessante. Gugu, amigo. Bom jogo de recuperação da OCS. Troca que já tá demorando demais, Felp. É, os jogadores da equipe da OCS vão se rilando, né? Agora sim, vai pra cima. Complicado agora. Contra o amigo. Alê tá eliminado. Gugu. Contra dois. Não teve jeito. Gugu foi pra onde? Para a banheira. É. E bom a troca pra equipe da BDB. Demorou muito, né? Pra conseguir wipe-ar o esquadrão adversário. Mas ainda conseguiu sair com quatro jogadores vivos. Então o bom de bolado ali elimina os crias. Vamos vendo. O HS e a Forca. Já vai fazendo a sua movimentação. O Pro também. Ele que tá ali de crocodilo dante com esse chapéu. Muito longe, né? O squad 12 ali. O squad estava mencionando do HS. E da rapaziada. Apesar de saber de boa troca que eles realizaram agora, que vocês acompanharam. The Brothers que conta com o Bandido e uma Ellen. Não, tem mais um ali também. O Bose também tá por ali. Tá tudo certo então. O domínio do PIC foi realizado pela LF. E é o que temos pra hoje, Felp. É, realmente a gente tem duas equipes interessantes brigando nesse... Brigando não. Se avistaram, né? Pelo menos o Mito deve ter informação. Porque ele tá um pouco mais no high ground. Utilizando ali da terceira pessoa, ele consegue avistar o jogador da equipe da BR. Então esses dois times que são times fortes, né? O time da BR Storm e também o time da NK. Mito. Que é Tin No Kengo. Tin No Kengo. Kengo de cabeça. É, não sei. Você nunca ouviu essa gíria? Não. No Kengo. Kengo é cabeça. Pode ser. É no meu tempo, na minha época. Vamos vendo. Senhor Barf. Barf K. Será? Pode ser também. Não sei. Difícil saber. A gente vai aviando agora essa safe. O que que a Cangaceiros tá fazendo, Radz? Bom, nesse momento, tomando dano do gás. Isso eu posso garantir com toda a certeza para todos. Porque o problema é que fechou esse segundo. E quando fecha esse segundo, o dano aumenta. E eles não têm carro. Não. Não tem veículo. Vão indo devagar. Não sei. Assim, vão disparando ali. Será que vai rolar um... Não, na verdade, vão dando uns disparos ali pro meio do nada. Acho que... Será que estão trolando? Não sei, hein? É que não. Vão disparando as pistolas de cura, né? Ah, ok. Justo, justo, justo. É. Muito justo. Até pensei que era o que eles estão fazendo. Mas é realmente. Então, vão dando tiro ali com a pistola de cura. E dói, hein? Dói, dói. Eu não vou te enganar, não. Dói, hein? É dois DPS. Exatamente. Dois DPS por tique ali, né? Que você vai tomando. Então, acho que é muito complicado esse dano que vai sofrer na equipe da Cangaceiros. Pode nem chegar viva e vai morrer nem... Vai morrer pra ela mesmo. Acho que é isso que pode acontecer, né? Que nenhuma equipe pode acabar ganhando suas kills. Então, complicada pra equipe da Cangaceiros que não fizeram boas partidas até o momento e pode acabar se complicando nessa terceira também. Coringa. Drone foi ativado. A BR tá bem posicionada ali no L. Vamos vendo. Isso é um carro? Parecia um barulho de Monster Truck. Não, é, mas era uma caminhonete. Não era um Monster, não. E o Bo... Aí dirigiu o que sabe, Boas. Aí dirigiu o fino. O fino do Free Fire. Brute. Mas tá passando ali na boa. Mandou bala agora, Brute. Já foi embora. Tá sozinho. É aquilo. Não é o tempo de fazer. Mas não quer deixar barato, não. Tentou parar por ele pra ganhar um pouco mais de posicionamento. Brute foi ali só pra aplicar, pra assustar um pouquinho mais o adversário. E ele tá voltando. Na verdade, agora é a equipe da The Brothers chegando. Justo. Passou o atiro também. Não, o Boas tá por ali ainda, saracutiando. Olha lá. É, a equipe da The Brothers sempre faz essa rotação um pouco mais longa. Eu, particularmente, não sou muito fã, porque jogadas assim podem acabar acontecendo. Você perde o controle do carro e, de repente, você é reposicionado pelo dom divino. Aqui é Pelos Furiosos. Pelos Furiosos. É porque ele nunca dirigiu uma van. Nunca dirigiu uma Kombi. E aí vai ficando bem complicado. Agora a gente tem o time do Zizk, Silva e Milanese, que começou com três jogadores. Zizk. Decou dez equipes, 35 vírus nesse momento. Tem um lança ali, Milanese, pra trabalhar caso ache necessário. E nasceu uma moita no meio da casa. Braddock, mob. Vai conseguir encaixar a capa por ali? Tem visão. Olha como calcula. Você foi pesado. Você foi medido. Mob, o que farás, Mob? Mob, você foi considerado insuficiente. É, não tem muito... Tava só... Não tem porque era aquele tiro, né? Muito de longe. Dificilmente ele vai conseguir encaixar e eliminar o jogador. E aí o jogador vai estar numa construção que é só engatilhar um pouco pro lado e ele vai ser recuperado. Porque é tão longe que você não vai chegar pra comprar a troca, né? Ok. Então, realmente, aquilo, tem informação que é muito valiosa também. A gente tem ali o time da Cangaceiros, chegou. Conseguiu. Conseguiu chegar. E até pegou uma fatia ali de pique, né? É, tá num posicionamento ok. Acho que agora a vantagem é pra própria equipe da BR juntamente com a equipe da Laude, porque poucos times vão vir do sul. Ou seja, o único que pode atrapalhar a equipe da BR é a própria equipe da Laude. Mas a Laude tá bem posicionada também, porque tá dentro da safe, Radz. Vamos vendo. Coringa. Calma, né? Tranquilo até o momento. Poucos disparos sendo executados. NK vai destruindo, né? Explodindo o carro que tinha ali na frente. E era o carro da The Brothers, né? Que fez essa rotação toda de veículo. Coisa na frente. Rato atrás. Só o senhor Barfica. Nome de anão, né? Barfica. Barfica. Danger zone. Mas tá caindo uma chuva ali, amigo. Chuva de fogo. É, amigo. Todo mundo dentro da casa, ninguém se arrisca essa... Mas deve dar um desespero, né, Fé? A gente vê o O, né? Que tá tentando ficar vivo também. Da equipe da Respeita. Que foi... Teve aquela troca lá atrás, né? Entre a equipe da Respeita, a RGO e também a equipe da The Brothers. E aí a equipe da Respeita ficou com apenas um integrante que fugiu. Ele tá tentando ser mantido vivo até o momento. Mas são muitos times, né? São 34 jogadores vivos e divididos em 10 equipes, né? Então tá realmente bem equilibrado esse partido até agora. E bem calmo, né? E olha, Milanesa avistou. Ei, bandido! Tá engatinhando? Maelen também correndo como se não houvesse amanhã. Tá morto, né, bebê? Aplicou pra cima do Bozzi mais uma vez. Vai tentando buscar a proteção da árvore. E Milanesa conseguiu pegar uma eliminação. Pois o tá no chão. Maelen nem viu. Levantou o gelo no último segundo. Só pra garantir um pouco mais de tempo, o Bozo. Bozo não, perdão. O Bozzi tá no chão também. Maelen colocou mais um gelo. E vai estar sendo aplicada completamente sem cover. Conseguiu chegar na árvore porque foi pinado do Zizk. É, acabou pinando um pouco, né? O outro também tava ali na frente. Será que ele consegue pegar a Maelen ali pelas costas? Acho que é o que acontece, hein? Acho que ela já caiu, pra falar a verdade. É, exatamente. Acho que consegue pegar a kill. Interessante ali a jogada. Enquanto a gente percebe a equipe da BDB. Ali na frente, a equipe da LF. Os times vão se estudando. E vai ser difícil passar por aí, hein? Porque a safe, nenhum desses times que tá nessa beirada aí estão seguros, né? Então, a gente vai vendo o Silva, a Milanese e também a companhia chegando agora nesse local. Mas tem quatro ou cinco times no mesmo posicionamento. E vai ser difícil sair daí vivo, Radz. Vamos acompanhando. Milanese tá com um a menos no squad. Se você já conseguiu exportar, mamandou. Tadinha da cerca, né? Milanese se curando. Eu achei incrível essa bandagem. Você passa no braço e cura o corpo todo. É incrível. Duelo eminente por ali. Vamos acompanhando. Silva agora entrou pulando. Lança pra trabalhar. Chegou a tomar um daninho. Milanese se reposiciona. Da onde veio, Felp? Será que foi TK isso? Complicadíssimo isso, né? Mandou muita bala. Silva. Silva errou alguns tiros. Deu uma pinadinha pra ele muito machucar. Agora acabou de ser derrubado também. Zizky, o gajo já tá machucando. Tá ticando forte nessa hora. A Venge conseguiu uma boa eliminação. Sefe vai correndo como se não houvesse amanhã. Já no chão. Leda. Voltou pra troca. Abriram dois com o Pixel pra cima dele. Garantiram mais uma boa eliminação. É, jogadores 1 agora se aproximando. E agora pode ser complicado. Agora foi a equipe da BDB, hein? A granada tava ali, meu Deus! Brute! Que homem maravilhoso! É, eu mencionei. Pode ser complicado. Tinha um gelo, mas o gelo não tampava tudo. O tiro de M7-9 é bem aplicado. E consegue devastar por completo, né? O time da BDB. E agora, soprando BR Storm, Laude novamente a equipe da La Fúria. E também a gente vê o time da Matadores de Pressa vivo até o momento. Matadores de Pressa. Podemos dizer que é um tiro calmo? É um tiro calmo. O Cangaceiros tá por ali. Braddock! Boa derrubada já dele. A CTI acabou caindo. Foi o alvo. O Braddock pegando mais uma boa eliminação. Laude continua bem. Mas aí parou também no meio da rua pra trocar, Braddock. Aí você me complica, meu paladino. E enquanto isso, a equipe da BR só me vindo tentando sair. E agora vai ser cobrada porque vai saindo bem na beira da safe. E o Vini pode conseguir somar muitos abates nesse exato momento. Uma galera saindo derrubar. Volta! Miranda! Duas boas eliminações pra ele. Tá se machucando um pouco pelo gás. Visão ali do Vini. Colocou um gelo um pouco mais pra cima. E continua correndo, só ganhando posicionamento dentro. Galera da Lounge boa. Troca de novo. Coringa garantindo mais um. Mais pontos. Segue muito bem. A equipe da Laude já tá no top 3 dessa queda. Brute. Mas tem ali paredes, né? Uma construção de gelo. É nóis. Conseguiu já encontrar. Mas parou pra trocar pra ele. Abriu um pixel juntos. Acabou caindo. Vem no lança. Será que conectou? Não. Tiro errado ali pelo Atos. Blada! Boa eliminação dele. Vini também vai correndo, se reposicionando, se juntando aos amigos de equipe. É perigoso esse posicionamento. Um lança ali e resolve. E acaba. E uma confusão, né? Porque os times estão muito ali. É um campo muito aberto que tem nessa central. E olha, cangaceiros indo muito bem. Mas a equipe da Laude vem tentando fazer esse avanço, hein? Não consegue intervir. O Natrocato de novo já tá no chão. É pra acabar. Cinco vivos nesse momento. O Vini tá no chão. Difícil pra ele. Boa! Laude! Mais uma pra conta. É, Rádiz. Mais uma pra conta. Braddock dominando esse segundo grupo. Tchau. Mãe!